parecendo que a cara mais cínica aqui no canal depois de quase dois meses de me postar salve família da mãezinha e como é que vocês estão meus amores? como é que eu abro esse canal aqui mesmo? salve família da mãezinha, estamos aqui iniciando mais um vídeo pra você no canal se você não é novo nesse canal, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha eu esqueci muito, eu vou olhar depois minha vinheta como é que eu inicio eu não tô prestando pra ser youtuber, viu? mas a gente vai voltar, quer dizer, voltamos agora, né? estamos aqui no aeroporto, como vocês podem ver, né gente? estamos indo pra um destino final saudade de você me filmar você lembra onde não? minha câmera lembrando as antigas saudades, duvida estamos indo pro destino final, não vou falar onde é mas já vai deixando nos comentários pra onde vocês acham que a gente tá indo pra onde e o que é, né? deixa aí no bate-papo, no chat qual é o lugar que vocês acham que a gente tá indo? é no final do vídeo, vocês vão saber o que é e hoje eu tô gravando esse vídeo porque é um dia muito incrível, né gente? de realização e conquista, mais uma conquista pra mostrar pra vocês que será que vem por aí? acho que ninguém vai entender nada, novamente novamente, mais uma conquista aí graças a Deus, né? graças a Deus, primeiramente você imaginava, amor? da mansão, pô, hoje na verdade não é que eu imaginava, mas é que eu almejava eu sempre sonhei com tudo que tá acontecendo na minha vida hoje só que meu sonho ainda não foi tão incrível como a realidade tá sendo eu sonhava, mas tá sendo muito melhor do que eu sonhei, sabia? é, né? Viver? muito, viver isso aqui, tudo que desses últimos anos pra cá vem acontecendo, né? e por mais que eu não esteja aqui no canal com vocês, eu tô compartilhando tudo nas outras redes sociais e agora que a gente voltou, né? Vamos lançar no canal, tem que lançar aqui com certeza, tudo muito feliz, gente, em toda a minha trajetória, né? quem me acompanha aqui no canal sabe eu gravando, anotando meus desejos 261 mano, não tapa nesse cara agora atrapalhou todos 261, vou então, tudo que vem acontecendo é propósito de Deus agradecer primeiramente a Deus por tudo que vem acontecendo vem, mãos pra cá aqui já é o portão e só gratidão e felicidade eu às vezes nem me toco do quão grande tá acontecendo as coisas na minha vida e quão grandiosa tá sendo as realizações só Deus sabe todas as coisas, né? então, compartilhar com vocês esse momento é uma coisa muito importante porque vocês estavam aqui comigo desde o início, né? desde o meu comecinho aqui no canal, crescendo de pouquinho em pouquinho mudou, hein? já somos mais de... mudei, né? Um pouquinho muito mais de 300 mil inscritos aqui, então só agradecer você não mudou só fisicamente, mas mentalmente acho que você mudou, tipo, mil, velho não, eu acho que eu evoluí só mas minha mente sempre foi assim, de querer tem um vídeo aí na mansão esse editor vai botar aí, mas tem um vídeo no meu canal que é uma lista de desejos meu que eu tô na laje falando tudo que eu queria ter hoje mas então é isso, tô aqui com o meu caderninho, certo? e tem todas as metas, eu deixei aqui, ó todas as minhas metas para 2022 a primeira meta, né? seria dar uma casa pra minha mãe essa é a meta para 2022 vou mandar pra ele só que nem na laje eu consegui escrever o que eu tô realizando hoje, sabe? e tá sendo muito mais grandioso o que Deus fez, né? e vai fazer e tem pouco tempo tem muita coisa porque eu sonhava, mas eu acreditava que ia demorar um pouquinho pra acontecer, né? não esperava que essas coisas iam acontecer tão rápido pra quem não sabe tem um convite pra Maldivas, né menina? é, você tem um carro agora, um arranjo over não, tá no meu canal, todas as minhas conquistas minha casa, meu apartamento é, meu carro agora suas viagens muita coisa ainda vai acontecer o visto americano foi aprovado vocês acompanharam tudo aqui? foi, né? acompanharam, a gente postava o visto do visto cagando de medo do visto, com medo de ser reprovado e tudo mais passamos, então temos o visto dos Estados Unidos a viagem que era pra Maldivas que não ia ser agora não é só pra atenção, né? eu nunca imaginei na minha vida que ia te levar eu falava na zoeira, né? porque não tem as condições, né? é não aumenta e eu quero falar com eu tô muito feliz porque a gente não parou de gravar o vídeo do canal graças a vocês é mesmo? porque se fosse por nós não tinha parado, né não? é, mas ele sempre nasce caixinha de perguntas o que mais tem todo dia, né? só tem um direct ou uma caixinha tem lá cadê trollagem? cadê vídeo? não sei o que então o canal é das antigas e eu espero que daqui pra frente a gente consiga muita coisa, né? vamos com tudo, né? vamos voltar aí pra trollagem inclusive pra esse lugar que a gente tá indo vamos fazer trollagem, viu? a gente vai trollar ele não não eu não conheço nós não vocês tem que vir comigo vem comigo que é a maior eu já também, né? fui eu não lembro você no apartamento vai ter outro, viu? venha então bora, Felipe nós dois quem? que é isso? que é isso? tu bate na cara eu bato no saco então é isso ai chora não, vai aí não, mano cada meme vai ser cada meme calma, não vou dizer minhas ideias não é, eu sou família chega lá foi não, foi filho mas agora vai ser vai ser outros tipos, né? vai ser vai ficar vários dias na casa vai ficar na rua vai ficar lá no lugar que a gente tá chegando, né? e aí a gente vai fazer essa loja e é isso bate na palminha aí foi? foi tchau família da mãezinha iniciando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Raíssa Oliveira Oficial já digo logo se você não é inscrito nesse canal se inscreve deixa o seu like comenta, compartilha muito gente o vídeo de hoje é mais um vídeo de uma conquista chegamos em Fortaleza e aqui em Fortaleza, gente foi onde eu fiz mais um investimento, né? pra quem me acompanha sabe que graças a Deus eu tenho minha casa meu carro tudo eu tô indo aos poucos graças a surpresa graças a Deus, né? que vem me abençoando tanto gente, tanto e a internet e vocês que estão aqui me acompanhando sempre dando audiência, né? hoje eu vim mostrar pra vocês mais um investimento que eu fiz aqui em Fortaleza não que eu vou morar aqui não, é uma casa que eu comprei pra investir como assim, mãezinha? pra investir? você não já tem sua casa de São Paulo? sim minha casa de São Paulo é minha casa fixa que eu moro realmente essa eu comprei pra investir, gente pra deixar pra alugar e receber um micro isso, um negócio investir sempre é bom ter casa sempre é bom e é isso eu comprei essa casa aqui em Fortaleza eu vou mostrar pra vocês como ficou porque já tá toda pronta tem o resultado dela tudo certinho e vou dar uma conquista quem já sabia o que era ou quem achava que era uma casa já deixa aqui o like deixa nos comentários que essa ainda não é a mansão que vocês queriam mas aqui já é inicio de um grande sonho muito feliz por realizar um empreendimento desse nível você tá com quantos anos? 23 23 anos quantas casas você tem? tem duas e um apartamento duas casas e um apartamento é e futuramente vai vir mais coisa, né? futuramente vai vir mais com fé em Deus vocês tem que tá aí pra acompanhar tudo com apenas 23 anos você tá conseguindo tanta coisa então vamos vamos mostrar pra eles vem comigo, tropa tcharam 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 olha meu Deus do céu tava demorando porque eu queria caprichar, né? por isso que eu tô mostrando agora pra vocês ó, é a salinha de estar não, a sala de estar aqui é sala de jantar mesmo é aí, ó botou um belo jarro, né? de ouro, né? hoje, gente eu passei o dia todo fazendo a decoração dessa casa isso aqui não vale nem não, né? Catiana eu fui com ela ajudar isso aqui não vale nem a roupa dele, ó a roupa dele, pelo amor de Deus isso aqui vale a roupa das casas dele, não tá acho que eu tô falando tô zoando, gente nem o caixão dele paga isso aqui, ó o coração da casa ficou lindo, gente tá usando aquele bem estalhado a cozinha, gente vou mostrar a cozinha pra vocês também uma cozinha aqui de leves eita caralho esse LED aí porra nem tá vendo esse vaso aqui que botaram tá uma coisa cara, o LED aqui apresentou, hein olha tem essa máquina de lavar que ela lava ela tem até Wi-Fi ela lava, seca mano, ela é demais ó, seca e lava ao mesmo tempo também vocês sabem que a mãe só bota assim, só vai comprar a casa tem que puxar o beleada filme daqui essa sala peraí, se olha como fica linda olha aquele ilustre ali de milhões sério, louco então, minha cozinha armário, geladeira micro-ondas tudo a torneira, a torneira família a torneira, calma é a torneira, né não é uma torneira não, gente é a torneira nem na minha casa de São Paulo tem essa torneira, menina vou botar olha, é só ligar aqui tem que ficar assim, ó eita, tem são duas olha aqui, só vir aqui, ó aqui e aqui, menina gira aqui, ó tá ligando? sacou? amei gostaram? olha, deixa eu usar olha aqui de taça tá que pariu, é foi bem água e você vai alugar toda molibilhada? é, como é que é? é, vou alugar toda molibilhada cara, e botou furando essas horas vêm já botou furando tem uma areazinha micro-ondes e tudo, ó tem uma areazinha gourmet, gente tá aqui, ó é bem espaçosa também, hein, fi pode dar uma mesa do lado, uma mala ali, né é coisa que está lá não é mesmo tá vendo aqui, ó toda acesazinha e tal fora aqui, mó silêncio aqui, mó paz, né, não? mó paz tranquilo, pô sabe o que dá pra botar aqui? uma jacuzzi sério? daqui pra cá, hein? daqui é uma banheira coisa só só pra cruzar, né? só pra dar cruzar ei, gente sabia o que dá pra botar aqui? uma jacuzzi eu sabia que dá? sabe agora eu vou dar, né, Rafael? isso só pra dar um close Felipe não tem momento de fala pronto, acabou, vai só pra dar um closezinho, entendeu, gente? dá pra botar eu não sabia nem o que era jacuzzi vou botar aqui ó, a jacuzzi é aquelas banheirinhas meio redondinhas assim que dá pra ficar umas coisas mais pra frente tá é, então dá pra botar, viu, né, Rafael? sim, a jacuzzi aí bota aquele aquele champanhe, né? com aqueles fogos e aí ele faz a propaganda, viu? entende é sobre isso, dá pra botar tem espaço vamos ver aí projetos futuros agora rampou o meu palco né, gente, tem a escada tem que ser com champanhe, né? eu acho, viu? tá com champãozinho amanhã vocês poderiam dar, né, pra amiga de vocês? sim ai ai tem uma isso, cara tá vendo, né? não, mano, não é uma mulher é sobre amanhã eu vou lidar, sabe o que? prejuízo abraço, parabéns você, mano também não vai tirar foto comigo, não pra não botar reação pra não engajar tá falando, mano aí aqui, gente, a gente tem a escada tem que ser transparente, né? pra prestar tudo certinho tem brinho e tal bem bonito são dois quartos, tá? são dois quartos peraí, deixa eu subir pra não mostrar o que é são dois quartos dois quartos com suíte primeiro quarto, quarto de visita tudo certinho quarto de visita o banheirinho aqui tá com uns coisinhos mais tipo ele já vem com uma cama, né? é cerazinha visita a gente não pode dar muito conforto senão fica aqui a vida inteira, né? aí o banheiro também ó, eu fui no banheirinho o banheiro aqui eu vou botar vou mudar esse chuveiro vou trocar e vou botar um bloquizinho porque no de visita não é obrigatório vir um box quando a gente pega a casa imobiliada o de visita não tá incluso no projeto mas eu não boto mas tá lindo também tem uma distúrita de madeira ali, ó topo pra caralho tem o espelho raio dono também trazendo, né? o negócio pro quarto e tem ar-condicionado também todos os quartos tem ar-condicionado em todos os quartos e na sala também tem ar-condicionado e agora vamos lá pro meu quarto, né? caralho de novo, de novo, de novo musiquinha, vai mostra aqui o torrumpiturmo como é que é? que é de torrumpiturmo de diferenciada e dá assim aqui ele vai mandando a cor é de meio que touch, sei lá é touchzinho, olha troca até a cor agora tá mais clara agora amarelo meia cor e agora branco topo três cores e aí o banheiro? pode ser um banheiro e é isso gente muito feliz de tá conquistando mais uma realização, né? eu conquisto e aí gente, pra quem me acompanha aqui sabe desde o início os meus sonhos, né? que eu anotava no caderninho tudo que eu queria e nem nos meus maiores sonhos eu achava que ia conseguir ir tão rápido assim, né? achava que ia conseguir sempre mas que ia demorar, né? saber que ia vir assim é porque eu acho que a sensação de você realizar eu acho que é mais porra, tô realizando, tá ligado? não é uma coisa que não é uma relação que você não esperava você não fica sem relação, tá ligado? tá ligado? tipo uma coisa caraca, mano realmente tá acontecendo aí agora? tá ligado? então tipo assim, gente tô muito feliz de poder estar investindo, né? em casa essas coisas comprando e poder ter pra poder, né? que Deus te abençoe muito mais muito mais e tipo assim é um dos projetos que eu tenho porque esse ano o Fendes vai vir mais projetos não terminou ainda não acabou tem mais coisas pra vir e só agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida de verdade é libertador, sabe? ver você ver o quanto eu cresci o quanto foi difícil mas eu não desisti e ver tudo que eu consegui hoje então assim primeiramente agradecer a Deus segundo a vocês também estarem aqui comigo me acompanhando nunca ter desistido, né? por mais que às vezes eu não queria nem gravar pro canal, né? é vivi em dias que eu não queria nem gravar pra nada e a galera motiva muita gente, né? muita gente pode dizer que o cara é desanimado não quer gravar e a galera motivando e por isso que eu quero sempre compartilhar essa conquista com vocês porque pra mim é uma conquista nossa, sabe? eu tenho seguidoras aí que me acompanham que tem sonhos que tem projetos que tem vontade de vencer e eu digo pra você que quando você tem a vontade de vencer pode ter certeza que você já é um vencedor é só você isso você é capaz do que você quiser sabe? tudo que você pensa tudo que você almeja só depende de você e isso é verdade só depende de você porque eu já tava já passei pelo outro lado da tela aí, né? de vocês eu já me via em casa me via tendo sonhos tendo vontades vendo as pessoas realizando sonhos mas eu falava quando é que minha hora vai chegar? mas eu esperava, sabe? saiba pra aplaudir o vez da vez do outro enquanto não chega a sua vez ainda então sempre aplaudir o próximo e sempre vibrei pelas conquistas das pessoas mas sempre buscando o meu espaço e eu acho que foi por isso que Deus me abençoou tanto, né? de não olhar ai, porque fulano conseguiu e eu não, não se ele conseguir eu também posso e eu vou buscar e eu acho que por isso que eu dessa eu acho que uma coisa aqui assim, um conselho que eu dou acho que é questão de energia você sempre tem pensamento positivo acho que o seu dia é o que vai mudar o dia da pessoa, né? é, também tipo assim, vamos supor se eu acordasse, tipo lá amanhã eu acordar triste tipo assim pensamento negativo ah, tudo dando errado não sei o que então tipo, tudo vai dar errado se você acordar com pensamento positivo trazendo energia boa pra dentro de você e dentro da sua casa acho que você tem outra visão tá ligado? quem me acompanha aqui desde o início sabe eu gravava no meu quintal de casa minha boa mesa lá enferrujada, né? de alumínio botava o celular em cima não tinha nem tripé não tinha nem ring light não tinha nada mesmo assim eu tinha um sonho que eu acho que era o principal pra eu ter tinha um sonho tinha esperança e tinha fé então essas três motivações aí unidas me trouxeram aonde eu estou hoje então não importa a situação que você esteja hoje não importa em que circunstância você esteja não importa se não está sendo favorável pra mim não era favorável também tipo, não tinha ninguém na minha casa que pudesse me ajudar assim porque minha mãe não entendia disso pra gravar era eu sozinha mais então eu comecei só e comecei com essas coisas que eu tinha e Deus me mostrou que era esse o caminho e eu continuei a seguir em frente apesar das críticas apesar de muita gente falar que eu não conseguiria apesar de falarem que eu não tinha potencial e que nunca uma mulher pode sempre uma mulher bancada uma mulher que o homem tem que dar alguma coisa hoje eu mostrei pra todo mundo que isso aí não entra nas minhas estatísticas entendeu? eu faço o que eu quero eu consigo e sou independente e saio do padrão com 23 anos graças a Deus conquistando minhas coisas e que sirva de inspiração pra muita gente que me acompanha principalmente as meninas também que vocês podem ter espaço de vocês independente da sua profissão vocês podem alcançar porque a gente é merecedor a gente tem fé e corre atrás e aí Deus só tem a abençoar pessoas assim então foi isso tudo que ele fez na minha vida né desde então minha casa em São Paulo casa mesmo que eu moro essa casa aqui eu vou vestir bota pra alugada não sei o que eu vou fazer mas que já é minha também tem outra lá em Aracaju né em Aracaju também tem meu apartamento e assim a gente vai gente de pouquinho em pouquinho fazendo nossas conquistas aos poucos sem pisar em ninguém sem tá querendo saber o que fulano tá fazendo o ciclano focada na minha vida nos meus projetos de poucas 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 é qual gente tem poucas? você que fala isso poucas poucas ideias espero que vocês tenham gostado aí apresentar meu investimento aqui de Fortaleza pra vocês posso falar? muito orgulhosa de você não é a mansão ainda que muita gente falou a mansão calma calma deixa eu falar calma pera pera caladora calma não é você fala não é a mansão ainda que muita gente falou Fortaleza calma 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 porque a gente tem que vestir também né na minha mansãozinha aqui é a mansão entendeu? depois vem a mais pra frente calma fala orgulhosa de você te amo muito que ganha mais e mais imóveis carros viagens e muita energia positiva na sua vida que Deus abençoe que Deus dê sabedoria pra lidar com emoções na sua vida e que coloque pessoas certas pra pra tudo der certo na sua vida né você sabe colocar pessoas certo na sua vida dependendo de o que eu tava na sua vida entendeu? obrigada muito orgulhosa essa casa muito foda muito foda eu tô pensando em morar aqui deixa eu morar aqui porque é muito confortável a de São Paulo também não todas são mas tipo assim é porque eu tô aqui mas quando eu estiver lá eu vou querer morar lá mas quando eu tô aqui eu vou querer morar aqui é muito foda que eu vou morar aqui esqueça muito muito bem muito 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 chegante é não? dona e proprietária é não? ah, no momento proprietária é um dia velho dá tchau beijo amo vocês deixa o like se inscreve no canal comenta aí deixa muita energia nos comentários amo vocês e aí e aí Vamos lá.